para o fim da greve dos servidores municipais aqui na nossa capital. Muito bom dia para você. Oi, Márcia. Bom dia para você, para quem está com a gente cedinho, viu? Depois de uma semana, então, de greve dos servidores municipais, né? Da saúde, da educação e da assistência social. Então, a greve, ela acabou sendo encerrada ontem, depois de um acordo que foi intermediado pelo Tribunal Regional do Trabalho e também pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. que reuniu todas as partes aí, né? A Prefeitura reuniu o Sintrazem. Foram dois dias de audiência, né? Essa audiência, ela começou na terça-feira à noite, daí não chegaram a um acordo. Ela voltou a acontecer ontem pela manhã e depois, então, dessas discussões, aí, os servidores decidiram, então, encerrar a greve aqui em Florianópolis. Tanto, viu, Márcia, que a Concap já voltou a trabalhar ontem e o cenário que a gente vê, pelo menos no centro aqui de Florianópolis, já é um cenário muito diferente daquilo que a gente mostrou ontem aqui no SC no ar, viu? A cidade, pelo menos no centro da cidade, já está bastante limpo, viu? A coleta está sendo feita. A gente viu o pessoal da Concap já circulando também agora pela manhã justamente para retomar os trabalhos. Deixa eu colocar aqui os pontos, né, principais desse acordo aí que levaram, então, ao término dessa greve. O primeiro deles, né, que a Prefeitura garantiu que vai pagar o piso do Magistério, aquele piso nacional que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro lá no dia 4 de fevereiro. O cumprimento desse piso, inclusive, já tinha sido divulgado pela Prefeitura antes mesmo da greve começar, né? Então, a greve começou já com o piso sendo garantido pela Prefeitura aqui de Florianópolis. A Prefeitura, nesse acordo, também garantiu o pagamento de mais uma parcela do plano de cargos, carreiras, salário dos servidores. Essa parcela já estava prevista também na programação financeira, né, que foi acordada na data base passada. E, com isso, no acordo, o reajuste previsto, então, para os próximos meses pode ter uma alteração ali de data justamente por conta do comprometimento da folha salarial. A Prefeitura garantiu também a manutenção do acordo com a Concap até novembro. O município, de acordo com o prefeito Jair Loureiro, né, nunca discordou dessa questão de manter o acordo que havia sido firmado e que as empresas terceirizadas, elas vão continuar atuando nas regiões onde elas já atuam, ou seja, no continente e no norte da ilha, empresas terceirizadas vão continuar fazendo a coleta de lixo. A Prefeitura não abriu mão da multa que foi estipulada para o sindicato, para o Sintrazem, né, pela Justiça, em duas liminares, né, de um bloqueio de R$ 100 mil aí nas contas que saiu na sexta-feira, mais a multa de R$ 100 mil inicial, depois acabou passando para R$ 300 mil por dia. A Prefeitura não abriu mão dessa situação. Desconto dos funcionários parados, né, dos dias parados, a Prefeitura não aceitou compensação ou abono por parte dos servidores. Então, vai ter que, aí, justamente, trabalhar a mais ali para poder, justamente, ter essas horas pagas no salário, senão, daí, vai ter desconto, né. Com relação a essa multa, o que chama a atenção, viu, Márcia, é que ficou na mão da Justiça decidir, né, se a multa vai ser aplicada ou não ao sindicato. E essa questão, e essa questão ali do desconto dos servidores, também ficou na mão da Justiça. A própria desembargadora, que deu a liminar, a Sônia Maria Schmitz, que deu a liminar na quarta-feira da semana passada e na sexta-feira, imputando essas multas, esses valores aos sindicatos, depois do acordo coletivo, soltou uma decisão, né, liberando as multas. Então, a Justiça decidiu que o sindicato não vai precisar pagar essas multas. Tanto foi desbloqueado aí os R$ 100 mil que havia sido bloqueados da conta do Sintrazem, e a multa de R$ 300 mil por dia à Justiça, viu, a gente tem que deixar claro, a Justiça decidiu liberar o sindicato dessa multa. Com relação ao desconto das folhas, o que a Justiça decidiu foi o seguinte, viu, que o município, ele se compromete a restringir as punições com relação aos servidores, aos processos ilícitos no âmbito administrativo e penal que foram ocorridos durante a greve, sempre observando-se o devido processo legal de acordo com a Justiça. Quanto à compensação de dias parados, a reposição em relação aos profissionais da saúde, da assistência social e também das áreas administrativas, da educação, as partes ali acordaram que essa reposição vai ser feita hora a hora, ou seja, ficou uma hora sem trabalhar, vai ter que trabalhar uma hora a mais para poder compensar. Então, essa é a situação, viu, Márcia? Mais uma vez, o sindicato aí, a Justiça dessa vez liberando a multa, mas a gente lembra que tem uma investigação do próprio Ministério Público de Santa Catarina, né, com relação às multas que não foram cobradas do sindicato nas greves anteriores. O Ministério Público quer saber se de fato as multas não foram cobradas, por que não foram cobradas quando foram aplicadas pela Justiça.